Fobia Fobia Arise, arise, arise Fobia Arise, arise, arise As the phobia The boys are good, yes As the phobia The boys are good, yes The quiet time of the city Never say die Until the boys are ready Contra Filation Absolutely This Fobia Is Yes Assim, fome a você Azul, fome a ele Fome a você Azul, 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 fome a você Música 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 Música